Representantes da sétima educacional do grupo XP visitam a CIB e participam de reunião para discutir futuras parcerias. A conversa foi muito boa, a gente veio aqui com uma proposta de poder adequar junto à associação comercial alguns planos focados em educação, que é um projeto que a gente vem tocando há bastante tempo, acho que vai dar negócio sim, acho que tem sinergia de ambas as partes. Então, a CIB, nessa reunião com a XP, a gente está tentando ver uma possibilidade de trazer para dentro da CIB uma grade de treinamentos econômicos, trazer para os empresários, para o comerciante local, uma política, um treinamento econômico, para eles terem uma ideia de como o mercado está funcionando, como o mercado flutua hoje, principais ações financeiras, taxas, o que o mercado está pedindo. Na verdade, é uma visão geral da economia municipal, do país, porque a gente está em um ano de eleições, então a gente tem que saber como vai ficar, qual o cenário econômico antes e depois das eleições. Então, essa é a ideia, de trazer um treinamento, uma consultoria da XP para o nosso empresário nos próximos meses. Não sei se vocês sabem, mas acho que a base do conhecimento que a gente tem no mercado financeiro tem crescido bastante. Alguns anos atrás, a gente não sabia nada a respeito de mercado e, com o passar do tempo, as pessoas têm buscado mais informação, seja na internet, seja em televisão, seja em rádio, seja em podcast. E essa procura, cada vez maior em cima de educação, tem provido maiores retornos e maior alocação em relação às empresas e às pessoas também. De Barueri, Jefferson Correia para a ConecTV. De Barueri, Jefferson Correia para a ConecTV.